Olá, muito bom dia amigos! Quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a alta nos preços da cenoura e do tomate no atacado. Na cadeia de carnes haverá o desafio da pecuária responsável que vai buscar medidas para melhorias e o bem-estar animal. A força da suinocultura catarinense também será pauta no programa de hoje, assim como os preparativos para a Expo Inter. Ainda nesta edição vamos trazer a previsão do tempo e atualizar o mercado agrícola. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br, o maior portal do agronegócio, onde, além de notícias e entrevistas, você acompanha a previsão do tempo detalhada, consulta o melhor manejo para sua lavoura, acessa o maior banco de cotações agrícolas e ainda fica por dentro de tudo o que acontece no setor. Nesta quarta-feira, é notícia no portal AgroLink que o mapa apresentou um parecer positivo para o embarque do tabaco brasileiro para a China. Já o Japão abriu mercado para material avícola aqui do Brasil. Decisão vale para empresas genéticas de ovos instaladas no país. Além disso, as exportações de carne suína também registraram um crescimento de quase 30%, isso no estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, o custo de produção do suíno na região sul subiu mais de 4%. Estas aí, algumas das principais notícias do nosso portal Nesta Manhã. Faça como se crede, seja parceiro do agro e ajude a tornar o setor ainda mais forte. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E para começarmos o programa de hoje, a gente destaca o setor de hortifruti. Nesta semana, a Conab divulgou um novo boletim do setor que aponta uma queda na oferta de cenoura e tomate. Isso devido às baixas temperaturas. Como nos conta o repórter Renato Paiva. Como já era esperado, a recente ocorrência de geadas em boa parte do país afetou a oferta de hortaliças nas principais centrais de abastecimento brasileiras. É o que informa o oitavo boletim ProHorte, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo a pesquisa, tomate, cenoura e alface foram os produtos mais impactados. A gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga, comenta os percentuais e faz um balanço do cenário atual. A alface foi um destaque pelos seus aumentos de preços, principalmente na CEA GESP, com 41%, e na CEASA de Curitiba, com 63% de aumento nas cotações dessa folhosa, influenciada diretamente pelas geadas e condições climáticas da região. A cenoura e o tomate também apresentaram aumentos consideráveis de preços, em razão da menor oferta, influenciada também pelas condições climáticas, frio extremo e ocorrência de geadas em diversas regiões produtoras. O clima frio também causou impacto nos preços de comercialização das frutas. De forma geral, as cotações ficaram mais elevadas, conforme comenta o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marisson Marim. O destaque para a banana na CEASA Curitiba, que teve aumento de 25,59%, da maçã na CEA GESP, em São Paulo, com aumento de 12,07%, e do mamão na CEASA Brasília, com 29,33%. Destaque especial para o Acre, com o preço da laranja, que subiu 154,26%, por conta da questão logística, distância da área produtiva, das regiões produtivas, que influenciaram bastante nesse preço. Porém, no geral, a grande causadora desse aumento foram as geadas no Arco Sul do Brasil e o frio extremo, que influenciaram bastante na produção de frutas e na cotação dos preços desse tipo de produto. Se, por um lado, o momento é de apreensão em relação aos preços e ofertas de hortifrutis, a retomada da produção costuma ser rápida. Saiba mais sobre a movimentação de preços nos principais mercados atacadistas do Brasil acessando o site www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre a pecuária. É que entidades do setor e mais 70 empresas de diversos segmentos estão lançando o chamado Desafio da Pecuária Responsável. Este projeto consiste em buscar boas propostas para o setor e, neste primeiro ano, o tema será o bem-estar animal. As inscrições já iniciaram no último mês de julho e, para falarmos mais sobre este projeto, que dará um prêmio de R$ 15 mil ao vencedor, eu converso agora com o diretor de Marketing e Serviços Técnicos para a América do Sul da Fibro Saúde Animal, Ivan Fernandes. Inicialmente, Fernandes, como será executado o Desafio da Pecuária Responsável? O Desafio da Pecuária Responsável é um projeto que nasceu com muita ambição e, logo agora no seu início, já é um projeto grandioso. Ele foi idealizado aqui pela Fibro Saúde Animal e conta como os parceiros principais a BIEC, a Atenagro, Notícias do Front e a curadoria da B-Animal. E nós já temos, nesses primeiros dias de projeto, mais de 80 empresas ligadas ao agronegócio, ao setor produtivo, como apoiadores oficiais do desafio. É um projeto de longo prazo. Nesse primeiro ano, o tema do desafio é exatamente o bem-estar animal. E ao longo desse um ano de projeto, a gente tem como objetivo identificar, reconhecer, premiar e divulgar boas ideias, bons projetos, boas práticas ligadas ao tema de bem-estar animal na produção de bovinos de corte. É um projeto que foi criado por pessoas para pessoas. Então, qualquer indivíduo ligado ao setor pode acessar o nosso site, pecuariarresponsável.com, e submeter a sua ideia. Os melhores projetos, as melhores ideias que forem submetidas até o dia 15 de outubro próximo, eles serão acompanhados. A gente vai conhecer melhor, a nossa curadoria vai nos apoiar nesse processo e a gente vai acompanhar os melhores projetos ao longo de um ano. A ideia é que, ao final desse primeiro ano de identificação e de seleção dos projetos, nós tenhamos um grande evento com todos os parceiros, com todos os apoiadores, mas, principalmente, com os principais projetos que forem identificados como finalistas. Esses principais projetos vão ter a oportunidade de serem expostos para todo o grande público e, obviamente, a gente vai ter também uma premiação ao projeto vencedor. O projeto vencedor vai ter uma premiação de R$ 15 mil, mas, claro, mais até do que a própria premiação, a oportunidade de ter essa boa prática, essa boa ideia, é uma pecuária divulgada, difundida, adotada e acelerada, rumo a uma pecuária que já é responsável, mas uma pecuária cada vez mais responsável e com muito, muito bem-estar animal, com essa aceleração da adoção de boas práticas. Sim. E como vocês enxergam a pecuária a longo prazo, agora, no futuro? É claro que qualquer exercício de previsão do futuro é bastante arriscado, mas a gente tem muito consenso em relação a alguns pontos da pecuária do futuro. A pecuária do futuro vai produzir mais, a pecuária do futuro vai produzir melhor, a pecuária do futuro vai ter mais produtividade através da adoção de tecnologia com menos exploração de recursos naturais, com menos área, enfim, é uma pecuária mais produtiva. E uma pecuária mais produtiva para alimentar não só a população que vem aí, do crescimento natural da população humana no planeta, mas também desses novos entrantes no mercado de consumo de proteína animal oriundos da retomada econômica pós-pandemia. Então, a pecuária no futuro é uma pecuária que depende de adoção de tecnologia e adoção de tecnologia também ligada à área do bem-estar animal. Então, uma das grandes iniciativas, que é o desafio da pecuária responsável, visa antecipar esse futuro. Pode parecer muito ambicioso, mas por que não? Através da divulgação dessas novas tecnologias, a gente não consegue acelerar a adoção e estarmos cada vez mais próximos desse futuro em que há tanto consenso, mas que a gente tem uma excelente oportunidade de vivê-lo ainda mais rápido. E vocês consideram que essas ações podem chegar ao consumidor final de forma positiva? As ações, assim como qualquer iniciativa ligada à pecuária responsável, ela deve chegar ao consumidor final e, com certeza, com impacto muito positivo. A gente tem, sim, um consumidor cada vez mais exigente, um consumidor buscando informação, uma informação mais acessível, porém nem sempre uma informação de qualidade. Então, iniciativas como o desafio da pecuária responsável, visa exatamente dar essa voz para essas boas ideias e para essas boas práticas que devem ser divulgadas, devem ser difundidas e devem ser conhecidas pelo grande público. O mercado consumidor vai fazer as suas escolhas sobre que tipo de proteína, sobre qual proteína e sobre a origem da proteína que vai ser consumida no futuro. E quanto mais acesso à informação de qualidade sobre pecuária responsável, nós do setor formos capazes de entregar, melhor vai ser para o segmento, melhor vai ser também para o mercado consumidor. Esse, então, o diretor de Marketing e Serviços Técnicos para a América do Sul, da Fibro Saúde Animal, Ivan Fernandes. Lembrando que as inscrições para o desafio da pecuária responsável vão até o dia 15 de outubro e podem ser feitas pelo site pecuariarresponsável.com. Vamos agora virar a pauta aqui dentro do AgroLink News. A gente segue em frente, ainda falando sobre a produção de carne, mas com destaque agora para a suinocultura. Em Santa Catarina, o Estado ampliou a sua presença no mercado internacional no último mês de julho e alcançou um faturamento superior a 130 milhões de dólares. Isso com um embarque de mais de 50 mil toneladas. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo IPAGRE, que apontaram um crescimento de quase 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. O mercado chinês segue sendo o principal impulsionador deste bom resultado da suinocultura catarinense. É o que explicou o analista da IPAGRE, Alexandre Guel. Na comparação com julho de 2020, os resultados são positivos. Da mesma forma, quando se analisa o acumulado do ano, de janeiro a julho, verifica-se um crescimento de 29% em termos de valor e de quase 14% em termos de quantidade, na comparação com o mesmo período do ano passado. E esses resultados positivos devem-se principalmente ao crescimento nos embarques para a China, como vem acontecendo desde 2018, mas também tem outros países que contribuíram favoravelmente nesse cenário, como é o caso do Chile, das Filipinas e da Argentina, que também apresentaram crescimentos bastante expressivos em relação ao ano anterior. Esses resultados positivos são muito importantes, principalmente levando em conta que no mercado interno a gente viu um aumento de baixa demanda e aumento nos custos de produção. Então, o crescimento nas exportações é um fator positivo para o setor, pois ajuda a evitar o acúmulo de produto no mercado interno e, com isso, quedas expressivas nos preços ao produtor, o que pode inviabilizar toda a cadeia produtiva. Aí, então, análise sobre este ótimo momento vivido pela suinocultura brasileira. Agora, vamos conferir a previsão do tempo completo. Todos os detalhes com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quarta-feira, temos um cenário bastante complexo sobre o Rio Grande do Sul. Isso por conta da soma de alguns fatores que favorecem as instabilidades atmosféricas. Desses fatores, nós temos os ventos mais intensos nas partes mais altas da atmosfera, o suporte de ar quente e úmido da região amazônica trazido pelos jatos de baixos níveis e uma região de baixa pressão se configurando sobre o estado. E este cenário se torna ainda mais complicado quando avaliamos os modelos matemáticos. Os volumes das chuvas previstas estão divergindo bastante, sendo o modelo canadense a previsão mais otimista em relação a esses volumes, colocando 40 milímetros na região central do Rio Grande do Sul. Outra coisa que devemos levar em consideração neste cenário é a possibilidade de temporais localmente fortes, com chances elevadas para ocorrência de granizo, particularmente no sudeste do estado gaúcho. E essas instabilidades, na quinta-feira, vão ficar mais organizadas, dando origem a uma nova frente fria. Mas voltando para o outro destaque desta quarta, que ficam para as temperaturas acima da média em praticamente todo o país. No oeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, Rondônia e sul do Amazonas, os termômetros poderão facilmente passar dos 40 graus e os índices de umidade abaixo dos 10% na região do Pantanal e oeste sul-matogrossense. Em boa parte do sudeste, interior nordestino e metade sul da região norte, os índices de umidade poderão ficar abaixo dos 20%, que também é um valor crítico. E além disso, os termômetros na metade oeste da região sul poderão superar a marca dos 33 graus. Então, para o nosso amigo que pretende fazer uma atividade com maquinário no período da tarde, o cuidado vai ter que ser redobrado devido a alto risco para incêndios. Já na faixa leste do Brasil, como um todo, o vento mais constante diminui a sensação de calor, especialmente entre o Espírito Santo e Rio Grande do Norte, e pode chover no litoral sul da Bahia. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pelas informações, e antes de encerrarmos esta edição, vamos falar um pouco sobre os preparativos da Expo Inter. É que o governo gaúcho vai lançar nesta tarde a 44ª edição do evento, a maior feira do agronegócio latino-americano. A cerimônia vai acontecer na sede do governo gaúcho, às 2 horas da tarde. Este evento será presencial para convidados, mas também terá a presença virtual de outras autoridades. No lançamento serão apresentados detalhes do encontro, que neste ano vai ocorrer de 4 a 12 de setembro, e vai receber um público limitado de até 15 mil visitantes por dia, isso no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Há, então, uma excelente notícia com esta volta da Expo Inter, que será realizada neste ano de forma presencial. Ao longo da semana, nós vamos trazer mais informações a respeito do lançamento da edição de 2021 da Expo Inter. E nesta reta final do programa, nós vamos agora atualizar os indicadores econômicos. Vamos falar sobre o mercado do milho. Saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 100,00, em Campinas, São Paulo, e também em Cascavel, no Paraná. R$ 99,00 é o preço do milho em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 98,00 em Alta Mogiana, São Paulo, R$ 95,00 a saca sendo negociada em Uberaba, Minas Gerais, R$ 92,00 em Rio Verde, Goiás, já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 85,00. Este é o preço do milho abrindo o mercado nacional nesta quarta-feira. Com estas atualizações dos indicadores econômicos do milho, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!